E fala galera, beleza? Aqui é o Ardo Inter pra vocês, mais um canal. Hoje é o Atesanei, lançou aí um negócio aí esquisito no GTA da Independência Day aí. Tá geral utilizando aí roupas, acessórios e tal. Então vamos lá então ver o que tem aqui de novo pra gente. Beleza? Vamos lá então. Eu era pra trazer já esse vídeo mó tempão, porque 9 horas da manhã eu entri no GTA e já tava com esses bagulho todos aí. Vamos lá. Cadê? Aqui. A Legendária. Não tem porra nenhuma. Como vocês podem ver. Tá aqui nessa daqui, ó. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver. Aqui, ó. Parte do dia da Independência tem essa moto. Tranquilo. Então quem quiser comprar moto, compra aí. Porque é até dia 4, né? Independência dos Estados Unidos até dia sábado. Até sábado. Beleza? Tem também o Deliberator. Tá? Eu já tenho ele, então não vou comprar. Vamos lá então ver as disponibilidades das armas. Já comprei até o Lança-Fogos aí. Salve pro Luiz Gustavo. Acabou de entrar na sessão aqui. Ele queria participar do vídeo. Só que até ele vir aqui na Munez eu já encerrei o vídeo. Vamos lá. Lança-Fogos. Aí você pode comprar o Lança-Fogos. Aí tem o Mosquete também. O Mosquete já tinha já a porrada de bala. Vamos lá comprar também aqui. 999. Quer ver? Falei. Mil balas de Mosquete. E só. Só tem esses bagulhos aqui. Eu acho. Pera aí. Deixa eu ver. Segue fora. E também tá dando o dobro de RP, tá galera? Pra tudo. Aqui, ó. Se vocês foram aqui. Onde é? Aqui, ó. Inventário. Fogos e artifícios. Isso aqui tinha no passado, tá? Você tem que colocar aqui e posiciona. Tipo. Eu tenho porque eu já tinha já aqui. Então, por exemplo. Vou posicionar aqui, ó. Colocar 3 segundos. Vou posicionar. Vai, tipo. Posicionei. Ah, por que não tá posicionando, velho? Ai, meu Deus. E. Acho que isso aqui. Acho que a Rockstar não liberou ainda isso aqui. Porque não tá indo. Deixa eu ver. Aqui, ó. É. Infelizmente a Rockstar não liberou isso aqui. Mas ela deve liberar lá pra. Sei lá. Dia 2, dia 3. Próxima independência. Não vai eliminar dia da independência. Talvez. Aí depende. Porque isso aí já tinha. Já ano passado. Eu tinha visto no PS3. E. Eu comprei uma porrada. Isso aí. Aí me faz aquele chafariz monstrão aí. Né. E eu esqueci de estrear aqui o Mosquete. E o Lança-Fogos. Pra quem não tem. Tranquilo. E pra quem não tem GTA, né. Aí o Lança-Fogos é esse aqui. Normal. Eu faço aquela explosão lá no céu. Maneira. E o Mosquete. E o Mosquete é meio ruim, né. O Mosquete nunca fica a cara do Mosquete. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O Mosquete aqui em primeira pessoa. É até uma arma assim, ó. É uma arma, né. Das antiguidades. Não faz muito estrago. É. Carrega aqui com a boca. Isso é engraçado. Que hoje a gente tá fazendo matemática com essa arma aqui. Foi muito escrota. Vamos lá. E aqui dentro. Tem os trajes. Tranquilo. Então, ó. Tá vendo que a Geralt tá me convidando aí. Tá aparecendo tudo no topo de RP. Vamos lá. Traje. Aqui. Tem aqui trajes salvos. Não. Trajes salvos não, velho. Vamos lá. Aqui, ó. Trajes de independência. Aí nós temos esse. 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 E esse. Você pode comprar esses trajes aí. Comprar salva. E você vai ficar pra sempre esses trajes com você. Tranquilo? E eu acabei me dando. De camisa. Eu fui pra essa camisa escrota aqui. Mas tá valendo. E aqui em blusas também tem, ó. Cadê camisas? Cadê pereca? Aqui. Tem várias camisas aí pra você comprar. Então é isso. Eu vou editando o vídeo por aqui. E fui. E aí E aí E aí Obrigado.